Finalmente, depois aí de muitos dias de silêncio, incertezas, a CD veio a público falar sobre a atual situação de Cyberpunk 2077, inclusive eu fiz vídeos aqui no canal recentemente pra vocês comentando sobre isso, sobre esse silêncio, deles não falarem mais nada, não comentarem sobre as atualizações, e ontem pessoal, eles divulgaram um vídeo onde o próprio Martin Winske, que é ali um dos fundadores da CD, ele gravou esse vídeo falando em nome da empresa, onde ele comentou todo o plano que eles estão criando pra Cyberpunk, falou sobre os problemas, comentou sobre os desenvolvimentos do jogo, como é que ocorreu tudo, e também comentou, acho que mais importante, o futuro do jogo em relação a atualizações, o que vai chegar no game, então, nesse vídeo, vou fazer um resumo pra vocês de tudo que eles comentaram, pra quem quiser ver o vídeo original, tá no canal deles aqui no YouTube mesmo, eu até ia colocar o vídeo pra assistir com vocês, mas eu fiquei com receio de questões de direitos autorais, então, fiz mesmo um resumo aqui, então, pessoal, hoje, vou passar pra vocês isso, e vou dar uma olhada aqui pra tela do lado, porque eu fiz um resuminho aqui, né, um roteirozinho pra não me perder, então, você não tá aqui toda hora, eu vou tá olhando alguns pontos que eu anotei sobre esse vídeo que eles comentaram, e, pessoal, eles abrem esse vídeo, né, comentando uma coisa que é muito importante sobre os problemas, pois eles disseram que eles quiseram fazer, na verdade, né, tornar Cyberpunk 2077 uma experiência épica nos PCs, e a partir daí, eles quiseram adaptar essa experiência épica, entre aspas, do PC pros consoles, então, eles comentam que esse foi o principal erro inicial, né, que eles imaginavam que eles iam conseguir trazer a experiência do PC pros consoles, principalmente os consoles antigos, PS4, Xbox One, e eles não conseguiram, então, é claramente, pessoal, né, que eles foram desenvolvendo ali uma coisa que, quando viram, não era capaz de colocar dentro daquele tempo, dentro daquele tempo, dentro dos consoles, é isso, ficou estranho, mas é isso aí, então, acabou tendo esses problemas que a gente viu nos consoles da geração passada, onde o PS4 e o Xbox One não conseguem rodar o jogo bem, não tá muito bem otimizado, o jogo fica aí com vários problemas, então, eles comentam isso, que foi um erro muito grave deles, que eles não conseguiram colocar em tempo, eles falaram que durante o desenvolvimento tiveram trechos que eles imaginavam que eles iam conseguir, né, porque tava indo bem a otimização, e eles imaginavam que o patch ali do Day One ia resolver todos os problemas, e não foi o que aconteceu, então, esse é o principal ponto, fazer uma experiência no PC, que seria épica, e a experiência do PC não tá muito épica não, longe disso, na verdade, porque eu tô jogando no PC, em breve, vou trazer um vídeo pra vocês comentando sobre otimização e como é que tá a questão da otimização no PC, mas mesmo assim a gente viu que os problemas principais foram, de fato, os consoles. Comentaram também, pessoal, que uma próxima atualização vai chegar aí nos próximos 10 dias, então, até o dia 23 de janeiro é pra chegar essa atualização, e que depois dessa atualização vai chegar uma nova atualização na sequência que deve ser ali no começo de fevereiro, pelo que eles falaram. E ele também comentou que a gente pode esperar outras atualizações menores nesse intervalo, então, talvez saia uma agora aí, sei lá, dia 22 de janeiro chegue uma atualização, e depois a outra chega ali no meio, começo, meio de fevereiro, porém, nesse meio tempo, eles devem lançar algumas outras coisinhas pra ir arrumando e corrigindo, né, porque eles falaram que eles querem e prometeram sim, né, que eles estão cientes dos problemas, que realmente são muito graves, e que eles pretendem arrumar todos os problemas até fevereiro, referindo-se a bugs, problemas de performance e crashes, que a gente viu que é um ponto muito importante nos consoles, principalmente no Playstation 5, que foi onde eu joguei, o jogo fechava, dava crash toda hora, então, assim, se eles falaram que até fevereiro eles querem arrumar tudo isso, eu acho que é um ponto importante, porque é o que eu, pelo menos, é o que eu espero, e que eu acho que vocês também estão esperando, que até fevereiro seja a data limite pra eles arrumarem o jogo, assim, pessoal, vai ser fácil? Vão conseguir? Sinceramente, eu não sei, mas pelo menos é a ideia deles inicial arrumar o jogo até fevereiro, espero muito que dê certo, porque eu quero que esse game, é, óbvio, né, volte pra PSN, pra que pessoas possam tá jogando ele, que o pessoal que comprou no PS4, no Xbox, consigam ter uma experiência digna, né, afinal, pagaram o valor cheio desse jogo, né, compraram ali o game pelo preço de um jogo AAA, então, eu espero muito que a CD, de fato, consiga fazer tudo isso, remover bugs, arrumar performance, arrumar crash, entre outros problemas que o jogo ainda tem, então, vamos ver, pelo menos a data que eles deram foi até fevereiro. Também foi falado sobre o patch da nova geração, pessoal, comentaram que a ideia deles era lançar mais cedo, porém, o foco agora é arrumar o game, de fato, aí, arrumar todos os problemas que o jogo ainda tem, então, esse patch da próxima geração, PlayStation 5 e Xbox Series X, deve chegar no segundo semestre de 2021, então, pessoal, só depois de julho, esse game, esse patch, deve chegar pros consoles. Vai demorar um pouco, eu imaginava que seria mais rápido, eu pensei que fosse chegar agora entre março e abril, isso dentro de uma normalidade, né, que a gente não viu que aconteceu, porque o game chegou cheio de problemas, mas, a seguir, deixou bem claro que o principal ponto deles é arrumar o game até fevereiro, o grande foco deles até então. A decisão de lançar o jogo, ele falou sobre isso também, foi puramente dos executivos da empresa, e assim, pessoal, você olhando o vídeo, fica muito claro que o Martin, ele tá muito abalado, você vê o vídeo dentro que ele fala, você vê que a pessoa sabe quando tá com uma carga muito grande nas costas, eu, pelo menos, senti isso. Então, ele comentou que a decisão final de lançar o jogo foram dos executivos, né, lançar o game naquela situação, e pela forma como ele fala, eles tinham ciência que o jogo tava recheado de problemas. Por mais que eles comentam, né, durante esse período, que os testes, por mais que eles fizeram vários testes, não estava alegando o problema, o real problema, ele falou isso aí, que eles fizeram vários testes e tal, e que o jogo não tava tão ruim assim nos consoles, durante os testes, mas, é meio difícil de acreditar, né, porque como que ninguém jogou esse jogo no Playstation 4, no Xbox ou no base, pra ver como é que tava rodando, sabe, é claro que eles sabiam dos problemas, mas, o principal ponto, pessoal, né, são os executivos. A gente sabe que isso aqui eu já falei muito no canal, já comentei com vocês, é uma coisa que tá rolando processo, até o governo polonês já tá envolvido nisso aqui, então, acho que não é o grande foco ficar se apegando nisso, mas, sim, a decisão de lançar o jogo nesse estado foi puramente dos executivos, é claro que os desenvolvedores queriam mais tempo pra trabalhar em cima do game. É, as DLCs de graça, pessoal, foi falado sobre isso também, e elas foram adiadas, ok? Pois é, as DLCs também foram adiadas. E eles queriam lançar as DLCs agora, no comecinho do ano, era a ideia deles, lançar o jogo em dezembro, DLC em janeiro, mas, é mais uma vez, volta naquele problema, né, eles tão tentando arrumar o jogo, então as DLCs vão ficar mais pra frente, elas sairão durante esse ano de 2021, porém, não vão chegar agora, né? Eu até falei pra vocês que uma DLC ia chegar em breve e tal, então, pode ser, pelo que eu vi, que essa DLC também foi adiada, tá? Então, a gente viu que tava no site deles, mas, pelo jeito, o pessoal não vai chegar agora no começo do ano, deve chegar só depois ali de maio pra frente, abril, né, que eles precisam arrumar o jogo, se tudo der certo, até fevereiro, mas as DLCs não chegarão tão cedo, pelo menos foi o que eles comentaram. Não falaram nada sobre o modo multiplayer, infelizmente, porém, a gente teve vazamentos sobre esse modo multiplayer, eu vou trazer um vídeo extra falando sobre isso, só desse modo, com os vazamentos do que teve, como é que são as coisas ali que estão nesses vazamentos, né, algumas pessoas já encontraram até ali os tipos de jogos que estarão dentro desse modo multiplayer, vou trazer pra vocês um vídeo separado. Ele também frisou bastante que o jogo, ele sofreu muitas mudanças durante todo o desenvolvimento, e que a cada mudança, pessoal, eles iam mudando até nos consoles, né, a forma... Ele fala de alguns termos mais técnicos, né, de mudar como é que o jogo é... Como é que ele é projetado na tela, eu não entendo nada de desenvolvimento, mas ele falou que durante cada mudança que eles faziam, o jogo ia ficando cada vez mais ambicioso. Então, pra ir nos consoles, eles tiveram que fazer várias alterações, então, a gente viu que talvez essa adição em excesso, né, de querer fazer um jogo muito grande, um jogo muito, é, grandioso, tenha prejudicado ainda mais a questão dos consoles. Eles até falam, né, que eles buscam sempre fazer o melhor jogo, fazer um jogo perfeito, etc. E eu acho que esse é o grande problema da CD, foi o grande problema da CD em relação ao Cyberpunk, de querer fazer uma obra perfeita, e a gente sabe, pessoal, perfeição não existe, nada é perfeito. Então, sabe, eu acho que esse pode ter sido um erro muito grave deles, de querer entregar uma coisa perfeita que eles pensaram que ia conseguir fazer, e não conseguiram. Então, assim, os principais pontos são esses, foram esses que eles comentaram, né, então, próxima atualização chegando em breve, depois chegamos em fevereiro, até fevereiro a promessa de arrumar o jogo, deixar o jogo redondo, sem todos os problemas aí, né, que a gente já viu de performance, bugs, etc. DLCs adiadas, mas chegarão ainda em 2020, não tivemos nada do modo multiplayer, e depois, os outros pontos que eu comentei com vocês aqui, dos porquês, né, que o jogo realmente chegou tão problemático. Vendo o vídeo, pessoal, é visível, assim, muito visível, você vê como que o Martin tá abalado, né, como que a pessoa realmente, você nota no semblante, né, que a pessoa não tá feliz, que a pessoa, né, tá frustrada, e assim, eu sei que muitas pessoas, né, querem jogar, se possível, acabar com o ACID hoje, né, porque o pessoal realmente tá bem revoltado, e com total razão, mas, nossa, ver o vídeo foi uma coisa tão ruim, sabe, de você sentir empatia pela pessoa e ver que ela tá mal, sei lá, pelo menos foi uma sensação que eu tive, né, e eu que acompanho o ACID, né, já falei pra vocês aqui no canal, eu fiz um vídeo contando a história deles, e realmente foram, é, foi uma empresa que saiu do nada, o Martin e o Adam, né, que são os dois fundadores, eles se conheceram na faculdade, eles faziam, é, vendiam CDs, era uma coisa muito louca até que vem do nome, né, CD Projekt Red, então quem quiser ver esse vídeo tá aqui no canal onde eu conto a história, e realmente é uma história de superação deles, e você vê o ponto que chegou, sabe, sei lá, uma coisa que eu fiquei pensando nisso depois, e não é muito legal não, sabe, pessoal, quem viu o vídeo acho que entendeu o que eu tô falando, realmente ele tá bem abalado, então imagina como é que tá o clima lá dentro da CD, eu espero muito que eles consigam trazer as melhorias até fevereiro, que eles consigam arrumar o jogo até fevereiro, então, é claro, pessoal, quando saírem as atualizações, eu vou trazendo pra vocês aqui no canal, próximas informações também eu vou trazendo pra vocês aqui no canal, podem ficar tranquilos, beleza? Bom, galera, então é isso, quem quiser comentar aqui embaixo, deixar o gostei pra apoiar o canal, agradeço demais, quem não tá inscrito aqui, quiser se inscrever, será mais do que bem-vindo por aqui também, certinho? No mais é isso, pessoal, um forte abraço pra todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e sia!